DJ Fê, porra Sacanaca, nazi, rola firme, DJ Fê que te pega solteira A novinha violenta no meu pau, ela tá canseira Naquele pique, senta uma tropa, hora de mexer, delícia Balança, balança, balança a terequinha 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 A Niqueta hoje tá querendo, pra novinha ela tá que tá Joga terega igual que cai no mulher Então tava só porra pra cá, naquele pique jogando mulher DJ Fê que te pega solteira Vai Nifeta, vem Nifeta Vai Nifeta, vem Nifeta Tava na pica socando a buceta Tava na pica socando a buceta DJ Fê que te pega solteira Pra novinha violenta no meu pau, ela tá canseira Naquele pique, senta uma tropa, hora de mexer, delícia Balança, balança, balança a terequinha A Nifeta hoje tá querendo, pra novinha ela tá que tá Joga terega igual que cai no mulher Então tava só porra pra cá, naquele pique jogando mulher DJ Fê que te pega solteira Vai Nifeta, vem Nifeta Vai Nifeta, vem Nifeta